Tudo isso em nome do amor, todos os sacrifícios que foram feitos, todas as vidas que mudaram pra sempre. Você deixou homens bons loucos. E homens loucos bons não existe limite pras suas atrocidades. Ela pertence a mim. Você é tão previsível! O amor não desiste facilmente. Finalmente. Senna! Não! Senna! Não tenha piedade! Ninguém aqui usa camisa, não? Eu não falei de você, amigão. Viego, seu coração partido e sombrio. Destruiu tudo. Você transformou nossa história de amor em uma eternidade de ressentimento e loucura. Tanta morte. Tanta ruína. E pra quê? Por essa obsessão? Eu te amei até o meu último suspiro. Por que isso não bastou? Nossa tragédia devia ter morrido comigo. Agora... Me deixa descansar. Não! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL